Oi, amores! Hoje eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz na Leroy Merlin e o fechamento de pia. Eu comprei essa serrinha, que é esse kit, né, que vieram duas serrinhas. E comprei essa serra Tico-Tico. Da marca Hammer, eu acho que é assim que fala. E ela é assim, ela já vem com essa serrinha, só que eu comprei esse kit. Veio essa chavinha também, junto com a serra Tico-Tico. Aí, depois, eu já tinha cortado as madeiras, né? E agora, eu vou colocar essas beiradinhas de metal pra dar, tipo, um acabamento na lateral delas. E aí, eu coloquei... E aí, eu coloquei... E aí, eu coloquei... assim na beiradinha da madeira e vou parafusar atrás e agora é hora de serrar e agora é hora de serrar e agora é hora de serrar e agora que elas estão todas cortadas eu vou colocar na lateral das madeiras e agora é hora de serrar e agora eu vou parafusar as madeiras para juntar uma na outra e agora esse é o resultado dela toda parafusada e ficou assim e agora eu coloquei uma outra beiradinha branca para dar um acabamento melhor nas quinas e esse foi o resultado e aí gostaram do vídeo espero que vocês tenham gostado se inscrevam no canal deixe seu like e seu comentário beijo e até o próximo e aí 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 e aí